Se não fosse a mão de Deus Foi chorando o que muitas vezes cantei Foi orando o que muitas vezes clamei Adorar a Deus foi o refúgio que eu encontrei É difícil enxergar propósito na dor Difícil é viver o que a gente cantou Não é fácil gerar testemunho É difícil prosseguir quando se quer parar Difícil é Deus pedir e termos que entregar Não é fácil ser um escolhido Não é fácil gerar testemunho Mas sempre foi a mão de Deus que me guiou Sempre foi a voz de Deus que me acalmou Sempre foi na minha vida todos sabem Sempre foi Sempre foi Abraço que me consolou Sempre foi A força que me segurou Sempre foi Na minha vida todos sabem Sempre foi Não será diferente agora O Deus que sempre foi É o Deus que é na minha história Eu sei que é difícil enxergar propósito na dor Difícil é viver o que a gente cantou Não é fácil gerar testemunho É difícil prosseguir quando se quer parar Difícil é Deus pedir e termos que entregar Não é fácil ser um escolhido Não é fácil gerar testemunho Mas sempre foi A mão de Deus que me guiou Sempre foi A voz de Deus que me acalmou Sempre foi Na minha vida todos sabem Sempre foi Sempre foi Sempre foi Abraço que me consolou Sempre foi A força que me segurou Sempre foi Na minha vida todos sabem Sempre foi Mas sempre foi A mão de Deus que te guiou Sempre foi A voz de Deus que te acalmou Sempre foi Sempre foi Na tua vida você sabe Sempre foi Sempre foi Abraço que te consolou Sempre foi A força que te segurou Sempre foi Na tua vida você sabe Sempre foi Não será diferente agora O Deus que sempre foi O Deus que sempre foi É o Deus que é Deus Na tua história Não será diferente agora O Deus que sempre foi É o Deus que escreve A tua história Sempre foi Sempre foi Sempre foi Abraço que me consolou Sempre foi Abraço que me consolou